Música Construída há vários anos, essa ponte de madeira sobre o córrego Barro Branco está ameaçada. A ponte que fica próximo ao aterro sanitário de Trindade é estreita, não tem proteção lateral e o madeiramento está se soltando. O movimento de carros e motos por aqui é intenso. Quem mora na região conta que vários acidentes já foram registrados no local. Essas fotos mostram o carro branco que despencou da ponte, ficando bastante danificado. Maria Rosa conta que a ponte só não está pior porque os moradores da região fazem a manutenção. A filha da dona de casa também caiu da ponte. Ela estava de moto quando sofreu o acidente. Ela ia passando na ponte, né? Aí ia vindo do lado de casa, que ela tinha trabalhado para ir para outro serviço. Ela caiu do lado de lá. Nossa, porque ela caiu do lado de lá? Do lado de lá. E a ponte... Caiu dentro da água? É, ela sozinha. Por que ela caiu? Pois que ela estava embora a sua moto. A madeira estava solta? Estava solta. E aí escorregou e ela caiu para o lado de lá. E machucou as portas, perna, braço, assim, tudo. A ponte também é usada para transportar estudantes da zona rural para escolas de Trindade. A minha preocupação é porque a van passa aqui, ó. Ou aqui embaixo, quando dava, agora não pode mais. Agora lá em cima. Então, nós temos várias crianças no condomínio Tarumã, aqui também, que dependem da van escolar para ir estudar. Muitos ainda estão online, outros não, já estão presencial. Então, é um perigo muito grande, principalmente quando está chovendo. Aqui fica pior ainda. A van já chegou a passar por aqui? Ela passa aqui todos os dias, né? Agora não está passando porque depois dessa chuva aconteceu isso aqui, mas ela estava passando aqui. A ponte de madeira liga a cidade de Trindade, que fica a pouco mais de 3 quilômetros daqui, a vários condomínios da região. Aqui também tem várias propriedades e plantações de sojas, tem também granjas, tem muitas chacras e condomínios na região. A ponte, como a gente pode ver, ela é de madeira. E olhando aqui, Kleber, olha aí, tem madeira solta, tem aqui, apesar de ter passado por uma espécie de uma reforma aparentemente recente, a gente vê que não tem lateral, não tem aqui alguém de noite que não conhece bem a região, pode cair aqui nesse buraco. A situação está tão complicada que embaixo, aqui nas cabeceiras, a gente tem problemas. Como a gente pode ver nas imagens aí, olha aí, madeira aqui da cabeceira que está se soltando, então por baixo a ponte apresenta uma série de problemas que, segundo os moradores, vem atrapalhando a passagem de caminhões pesados aqui nessa região. Foi aí que fizeram esse desvio aqui do lado, para tentar escoar o tráfego naquela região. Só que, sem autorização, isso aqui, na verdade, o que era? Um balneário, um local que o pessoal utilizava para tomar banho, por exemplo, foi coberto com as manilhas e a terra também. Só que quando chove, é tanta água na região, que a água passa aqui, sobre essa ponte de madeira, a água passa por essa região e acabou também já retirando a terra colocada sobre as manilhas. Isso aqui, segundo os moradores, seria o quê? Um crime ambiental, uma obra feita sem autorização dos órgãos ambientais e já tem aí, as manilhas já estão descobertas, parte da terra já foi levada e o pior de tudo, os estragos provocados aqui vão além, porque essa obra acabou represando a água da chuva e quando chove, a região fica muito complicada. Inclusive, olha aí, pessoas que passam aqui com motos, carros, as pessoas vêm enfrentando muitos problemas. Por cerca de duas semanas, os caminhões que transportavam cascalhos passavam aqui na ponte antiga, que é de madeira. Por isso a gente pode ver o resultado. Kleber, mostra para a gente lá na cabeceira, tem uma cabeceira de concreto e a madeira por cima. Lá já está cedendo também. Aqui nessa outra ponta, nessa outra cabeceira também, a gente já percebe ali a madeira um pouco solta. Olha aí, o carro vai passar agora, a gente vai perceber que realmente a ponte é frágil, muito frágil. Os caminhões com cascalhos estavam passando aí. Como começaram a danificar a ponte, a empresa que estava transportando o cascalho construiu isso aqui, segundo os moradores, sem licença ambiental, sem participação de poder público. O movimento na estrada de terra que liga Trindade à região é intenso. São cerca de 70 famílias morando em condomínios de chácaras na região do Barro Branco e outras 150 no Tarumã. Isso sem falar nas fazendas e propriedades rurais usadas para plantação de grãos e produção de leite. Além dos caminhões transportando soja e material para granjas e grandes produtores da região, a ponte sofreu ainda mais com a retirada de cascalho. De tantos os caminhões passarem sobre a ponte de madeira, a estrutura teria ficado abalada. Começou a tirar os cascalhos, né Dora? Começou a tirar os cascalhos e daí foi só promessa que ia arrumar a estrada e até hoje não voltou. Eles pararam de tirar cascalho e a estrada ficou aí. Eles colocaram o dinheiro no bolso e nós ficamos comprando isso. Então na verdade, assim, os caminhões pesados começaram a estragar a ponte, né? Sim. Como é que era? Eram muitos caminhões? Vários caminhões. Esses vídeos mostram os caminhões basculante passando pelo desvio para buscar cascalho na região. Movimento intenso que durou três meses. Além de danificar a ponte de madeira, o vai e vem de caminhões levantava muita poeira. Dona de uma chácara em frente à ponte, Dora Mar diz que quando viu os operários colocando manilhas que foram cobertas com terra, ela imaginou que seriam funcionários da prefeitura de Trindade se preparando para construir uma ponte nova. Essas fotos mostram os caminhões e máquinas durante as obras. Só depois, os moradores descobriram que se tratava de uma obra feita pela empresa que estava retirando cascalho na região. No dia seguinte que eu vi que era uma coisa particular, eu falei com o dono da cascalheira, com o pessoal da cascalheira. E eles, assim, aí a gente entrou no acordo que eles arrumassem isso tudo, né? Inclusive ele falou que até ia arrumar uma madeira e que na semana seguinte ia arrumar a ponte para corrigir esse problema. Só que eles nunca mais voltaram. Revoltados com a ponte improvisada feita no local, os moradores da região, conhecida como Barro Branco e Tarumã, cobram explicação do poder público de Trindade. A suspeita é de que a instalação das manilhas cobertas com terra possa ter provocado um crime ambiental. Mexeram num rio, fizeram uma canalização dessa, tiraram o cascalho de não sei de onde ali para cima para poder levar para um condomínio. Mais crime! É mais crime! Então, na verdade, é o seguinte, isso aqui que seria um paliativo, na verdade, trouxe um outro problema? Outro problema! Isso aqui trouxe outro problema, porque essa água aqui vai que uma pessoa inventa de passar por aqui, com esse fluxo de água caindo... E com esse buracão aí também? Com esse buraco, vai levar a pessoa o rio abaixo. A ponte, que já foi interditada por causa das erosões, vem trazendo muitos transtornos para quem mora em condomínios e chácaras da região. O local virou uma armadilha para quem tenta usar a passagem que fica ao lado da ponte de madeira. Além disso, os moradores da região perderam um importante espaço de lazer. Esses vídeos mostram como era o poço abaixo da ponte, muito usado por banhistas e que atraía gente de longe em busca de lazer. Antes da ponte improvisada ser feita, veículos pesados e até máquinas agrícolas passavam dentro do córrego. Era uma espécie de desvio. Os moradores da região afirmam que a solução para tantos problemas depende da construção de uma ponte nova no local. Aqui não tem como, não tem solução aqui se não ser, é fazer aqui uma de concreto. Porque essa ponte aqui de madeira não resolve, né? Não aguenta, é caminhão de soja, quando a partir de mar em diante, é caminhão de soja um atrás do outro. Não aguenta mais, ela não comporta mais o trânsito, porque aqui já virou um setor, um residencial, sabe? O que vocês querem, na verdade? Uma ponte de concreto, uma ponte de concreto. Logo abaixo da ponte, aqui nessa região, a gente vê por onde desce o córrego Barro Branco, mais conhecido aqui na região como Carioquinha. A água está um pouco assim, um pouco escura, por causa da chuva, mas essa água é transparente. Aqui nesse ponto, ela encontra com o córrego Barro Preto, que passa lá no centro de Trindade e vai descendo aqui por várias propriedades. O que chama a atenção é que essa água que está vindo aqui de Trindade, ela tem um cheiro muito forte, é sempre escura desse jeito aí, o que os moradores suspeitam de que esgoto e lixo estariam sendo jogados aí no córrego. Então, quando tem um encontro aqui, a gente percebe, o Carioquinha desce com a água limpa e encontra com o Barro Preto, com a água bem escura. A Dora, que é dona dessa chácara onde nós estamos, vai dizer pra gente, inclusive, Dora, o curso do Barro Preto, ele já até mudou de lugar aqui, né? Isso. Ele era onde? Ele passa mais ou menos naquela árvore grande, ele ia por ali por cima e saía pra cá. Lá em cima daquelas árvores? Naquela árvore, passa mais ou menos pelo lado dali. E aí, agora, como vem com muita força, forçou por aqui. E nesse ponto, ele vai derrubando aqui, né, os barrancos na beira de todas as chacras. Então, as erosões estão de fora a fora aqui ao longo do córrego? Isso, justamente. Dá pra você ver até ali. Porque quando chove, essa área aqui todinha fica alagada. Você vê aqui até aqui na cerca, né, essa chuva que teve agora recentemente, né, isso aqui fica tudo inundado. Então, na verdade, toda vez que chove, a erosão vai aumentando em direção às propriedades aqui e vai até mudando o leito do córrego. Justamente, né? Justamente. E a gente já preocupa por quê? Do que tá aí, olha, começa a vir pra cá. Teve uma época que inundava até o quintal. A gente levantou um pouco aqui, né, inundava o meu quintal. Esse mau cheiro da água e essa cor escura seria o quê? Esgoto? A gente acha que vem mais ou menos ali da área do Curtum. E por quê? Tem bem ali na frente, porque parece que lá do lado da cidade não tá dessa cor. Aí, uma época mesmo, o pessoal da SEMA veio, eles sabem onde é. Eles disseram que já notificaram o pessoal uma vez, mas parece que não adiantou, né? Ou seja, tá claramente poluído essa água do Barro Preto aqui. Justamente. Toda chuva forte tá mudando o leito do Barro Preto? Muda ele também. Explica pra mim como é que é essa mudança. Aí, o negócio é o seguinte, às vezes ele tá aqui, mais ou menos uns 10 metros aqui, retirado lá do barranco, dá uma chuva, ele vai pra 10 metros pra cá. A cada chuva, ele muda o lugar? Muda o lugar. Então, o leito dele muda de acordo com cada chuva? De acordo com a chuva. O senhor acha, então, que deveria fazer um trabalho nas margens pra evitar o assoreamento? É, pra ele fazer um trem bem feito, porque não adianta ficar passando, por exemplo, passa um patrão aqui, faz um reguinho aqui, faz outro ali, a chuva vem, desmancha tudo. Então, precisa fazer um trabalho de recuperação do Barro Preto? Recuperação e bem feita, né? Um trem, como se diz, pra aguentar, né?